Enigma do Oriente Bom dia, boa tarde ou boa noite pessoal Eu sou Igor Silva, esse é o canal Enigma do Oriente Tudo bem com vocês? É, mais um super dia aqui com vocês, tá? Quero já de antemão agradecer a todos vocês Que fazem do canal Enigma do Oriente esse grande sucesso Muito obrigado por estar agora Aonde você está, estar juntinho com você Muito obrigado por estar participando da sua vida nesse momento, tá bom? Bom, hoje o nosso tema é Quais os sentimentos atuais dele ou dela Por você que está vendo o vídeo Vamos descobrir quais são os sentimentos atuais dele ou dela E o que essa pessoa pretende fazer com você, né? E de que forma ela vai agir O tema é Quais são os sentimentos atuais dele ou dela por você O que pretende e como ela vai Como você deve agir com essa pessoa, tá bom? Eu sou Igor Silva, esse é o canal Enigma do Oriente Bom, já de antemão quero agradecer a todo mundo Que tem deixado os comentários nos vídeos Todo mundo que tem participado Todo mundo que tem ativado o sininho, tá? Vocês são maravilhosos Quero falar pra vocês da promoção Onde eu respondo cinco perguntas Por um valor simbólico A resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, tá bom, pessoal? Olha, muita gente, muitas mensagens Eu atendo um número limitado de pessoas por dia, tá? Então, se você não for atendido Tenta no dia seguinte São várias pessoas Tá dando certo pra muita gente E com isso a procura é bem grande, tá bom, gente? Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho Qualquer tipo de feitiço Em especialidade na área amorosa, tá bom? Não perca mais tempo Venha pro canal Enigma do Oriente Pessoal, faça a sua escolha Lembrando, opção 1 e opção 2 São pra pessoas que já tiveram alguma coisa com esse ser humano Opção 3 e opção 4 São pra pessoas que nunca tiveram nada Lembrando, opção 1 Marinheiro, seu marinheiro Opção 2 Exu Exu Opção 3 Pai Ogum Opção 4 Nanã, gente Dê uma pausa no vídeo Se você não conseguiu fazer a sua escolha Eu vou prosseguir pro vídeo não ficar tão extenso Opção 1 Seu marinheiro Pra quem já teve alguma coisa com essa pessoa Vamos saber agora quais são os sentimentos atuais dele ou dela por você E o que pretende com você E o que você deve fazer Como você deve agir nessa situação Lembrando que aqui são pra pessoas que já tiveram Alguma coisa com esse ser amado, tá bom, pessoal? Somos do canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Mentaliza a pessoa Traz a energia dessa pessoa pra cá, tá bom? Vamos lá Mentaliza esse ser amado A pessoa que você gosta A pessoa que você tem esse sentimento A pessoa que faz o seu coraçãozinho Tremer, né, pessoal? Aquela pessoa que Quando você pensa nela Tudo passa a ter mais sentido É essa pessoa que você tem que trazer pra casa Tá bom? Mentaliza Muita gente participando do canal Quero dar um beijo, um abraço Pra todos os novos inscritos aí, tá? Os inscritos antigos já são abraçados diariamente E você que é novo inscrito Compartilha esse vídeo Coloca no grupo Sempre tem promoções aqui no nosso canal, tá? Onde eu dou consulta, tá, pessoal? Sorteio, consulta Ou premio alguns inscritos com uma consulta Segue a gente lá no Instagram Instagram é o Enigma do Oriente, tá, pessoal? Facebook, Instagram Viemos pra ficar Opção 1 Olha, opção 1 A opção do seu marinheiro aqui Qual são os sentimentos dessa pessoa atual por você? O que ela sente atualmente por você, pessoal? Presta bem atenção Aqui, essa pessoa e você provavelmente não estão juntos Houve uma ruptura Aconteceu alguma coisa Onde houve uma destruição entre vocês Onde vocês realmente se separaram Mas o mais legal dessa carta A carta da torre É que ela fala também de uma reconstrução, tá? Fala de uma reforma que você vai fazer na sua vida Reforma, sim, uma reforma Novos acontecimentos referentes a essa pessoa Vai acontecer na sua vida, tá? Eu vejo essa pessoa querendo trazer uma transformação Uma mudança positiva aqui nos seus caminhos Por que eu falei positivo? Porque essa pessoa Ela O sentimento dela É um sentimento de voltar pra sua vida É um sentimento Onde essa pessoa vai disputar você Seja com quem for Essa pessoa está com mais coragem Está com determinação De voltar pra sua vida, tá? Ela está fazendo uma reavaliação da vida dela Sem você, tá? E isso está fazendo essa pessoa Pensar loucamente em tudo que aconteceu E essa pessoa tem, sim, a pretensão De voltar pra sua vida Por que eu falo voltar? Porque essa pessoa Após essa reavaliação que ela está fazendo Ela está chegando à conclusão Que ela quer renascer esse amor com você A visão dela está diferente Então ela realmente está com mais objetividade Nesse relacionamento Ou seja Ela acordou e está querendo, sim, voltar pra você Por quê? Porque essa pessoa aqui Você tem alguma ligação kármica, tá? Tem algum tipo de ligação de outras vidas Essa pessoa tem um sentimento grande por você E ela se deu conta agora Que houve esse afastamento, tá? O que ela pretende? O que ela pretende é uma reconciliação com você, gente Ela pretende, sim, essa reconciliação Porque descobriu que o sentimento que ela tem por você É um sentimento grande, tá, gente? E outra coisa Essa pessoa tem muito apego a você Você marcou a vida dessa pessoa Você marca essa pessoa, tá? E com isso Ela fica cada vez mais Inquieta lá onde ela está, tá? E o desejo de voltar pra sua vida é muito grande Essa pessoa, ela tem o desejo De trazer pra você um conforto Uma estabilidade Uma harmonia É como se ela quisesse vivenciar com você Coisas Que ela deixou de viver por longo tempo Eu vejo essa pessoa aqui Vibrando Uma paixão muito intensa por você Ela quer um reinício, tá? Aqui tem desejo Tem amor Tem confiança Tem muita vontade de estar juntos novamente, tá, gente? Ó, o rei de ouros Fala pra você Que essa pessoa vai trazer uma segurança pra você O as de pau, gente Fala pra você Que essa pessoa Tem desejo Ela quer um reinício, tá? Aqui é um naipe quente É um naipe de desejo É um naipe de paixão, tá? Essa pessoa tem um grande desejo por você Eu vejo essa pessoa com muita paixão Com muito desejo Aonde ela vai deixar florescer tudo que ela tá sentindo Ela quer ter alegrias ao seu lado, gente Aqui, hoje, atualmente O pensamento dela é esse A atitude dela vai ser sim Propor um reencontro Propor voltar pros seus caminhos Por quê? Hoje ela está no racional Tá? Essa pessoa quer conversar com você Ela quer te ouvir Quer falar E agora eu falo mais pra vocês aqui Quem tá separado Vai ter uma grande virada Vocês vão ficar juntos Pode acreditar Quem não está separado Essa pessoa Está passando por uma transformação Onde ela vai te valorizar Ainda mais na vida dela E como você deve agir Referente a essa pessoa? Vamos aqui Presta atenção Como o universo fala Que você deve agir Estenda sua energia Alegre Bote leveza Bote alegria Seja uma pessoa diferente Com isso você vai estar Com uma atração maior Vai estar mais atrativa Vai estar mais interessante ainda E aqui o universo fala Que você deve sim Entender que vocês têm Uma química muito forte Uma atração magnética entre vocês O universo basicamente Está falando pra você o seguinte Se você quer essa pessoa Você vai ter Se você quer Se você acha cabível Acha que ela cabe ainda No seu mundo Dê uma oportunidade pra ela Aí quem decide é você Eu só faço a leitura Das cartas Tá bom? Se por aventura Você aí Que está olhando Esse vídeo agora Achar que não combinou Com a sua realidade Vá para o outro montinho Tá? Que um montinho Pode completar o outro Ou faça Uma consulta particular Nosso whatsapp É o 21997037548 Está na descrição do vídeo Tá? E quem quiser ser membro Do canal Tem vários vídeos exclusivos Aí pra membros Tá? É mensalidade Mensalidade baratinha Também São 8 reais por mês E muitos benefícios Tá bom? Só chamar no whatsapp Bom Fazemos e fazemos Qualquer tipo de trabalho Ontem eu botei Dois testemunhos aí Mas tem mais Vai entrar mais testemunhos Aí de pessoas Que fizeram trabalho Com a gente E conseguiram seus objetivos Aí, tá? Jogamos busos, tarô E também baralho cigando Quero mandar alô Pra todo mundo Que faz do nosso canal Esse sucesso Um alô pra você Que está vendo esse vídeo agora Você é especial Você caiu nesse vídeo aqui Não é à toa, tá? Com certeza tem coisas aqui Que você tem que ouvir Tá bom? Vamos pra opção número 2 Eles que eu amo de paixão Que eu gosto muito Os Exus, pessoal O que que os Exus Querem trazer pra você Aqui nessa tiragem? É a opção 2, tá? Pra você que já teve Alguma coisa com essa pessoa Qual os sentimentos atuais Dele ou dela Por você, gente? E o que essa pessoa Pretende com você Você vai mentalizar a pessoa Tá? E vamos saber Quais são os sentimentos Atuais dela por você E o que ela pretende E como Você deve agir Referente A essa pessoa E você só tem que Trazer a energia Dessa pessoa pra cá Mais nada, tá? O resto eu faço Somos do canal Enigma do Oriente Eu sou o Igor Silva Gratidão por vocês Estarem aqui, tá bom? Mentalizou a pessoa Trouxe a energia Dessa pessoa pra cá Então vamos Vamos, vamos, vamos Continuar Será, gente? Que essa pessoa Tem sentimentos por você Mentaliza essa pessoa Traz a energia Dessa pessoa pra cá Vamos lá Vamos lá Canal Enigma do Oriente É o canal que mais cresce É o canal da coruja É, gostaram aí Da coruja nova do canal? Troquei a coruja, pessoal Troquei Troquei a coruja Ai, ai Larexu Exu Exu Salve os Exus Gente Vamos ver o que Os Exus Têm a dizer pra você Bom, pra você Que escolheu a opção Número 2 A opção de Exu Vamos ver o que Exu Fala referente a essa situação Quais os sentimentos Dessa pessoa Atual por você Bom, essa pessoa Em relação a você Só pra começar a conversa Vocês têm uma conexão De vidas passadas O que que isso quer dizer? Essa pessoa e você É muito difícil Vocês conseguirem se separar Lembrando que a opção 2 É pra pessoa Que já teve alguma coisa Com ela, tá? São pra pessoas Que já tiveram um relacionamento Se a pessoa Deseja ter plenitude Com você O sentimento dela Em relação a você É um sentimento De início de ciclo É um sentimento De parceria É um sentimento Onde o ciclo não acabou Essa pessoa quer Uma nova oportunidade Com você Pra muitos Aí houve algum tipo De traição Por isso houve esse termo Mas também tem Um arrependimento Muito grande Nessa situação aqui, tá? Essa pessoa Pretende sim Voltar pra sua vida Pretende optar E escolher por você É uma pessoa Que ela já pensa sim Em celebrar com você Esse acontecimento Porque essa pessoa Tem sentimentos por você E o que ela sente Por você Só cresce Sabe que errou Pra maioria das pessoas Que houve o erro Pra quem não ouve traição Essa pessoa aqui Ela quer uma nova chance Com você Mesmo depois De estar separada De você, tá? E o sentimento Que ela tem por você Só cresce, pessoal Pra quem não ouve traição Foi uma terceira pessoa Que estragou aí O caminho de vocês aí Com fofoca Com intriga Alguma outra coisa Tá? Essa pessoa aqui Ela quer ter vitórias Ao seu lado Ela tem muito desejo Tem amor Espera sim Te trazer uma notícia Favorável Aonde vocês vão ter Um amor retribuído Por essa pessoa Ela tem muitos sentimentos Por você Ela reconhece Que você é uma pessoa Pra ter ao lado Tá, gente? É uma pessoa Que ela sabe Que teve muitos conflitos Entre vocês E hoje Ela tá com total vontade De reparar esses conflitos É uma pessoa Que tá buscando Sabedoria Pra poder entender Tudo que aconteceu Tá? Pra poder se mover Com segurança Em relação a você Ela está isolada Está dando tempinho Dela lá Pra ela realmente Entrar numa sintonia Com ela mesma Mas O que ela foi buscar Ela já entendeu Que tem sentimento Por você E que você é Muito importante Na vida dela Pra quem aqui Não está separado Tá, gente? Presta bem atenção Essa pessoa aqui Tem amor por você Tá? É uma pessoa Que está um pouco Diferente com você Nesse momento Porque ela tá Se buscando Entender A vida dela Ao seu lado Tá? Por isso ela esfriou Um pouquinho Mas tem muito amor Aqui Tá bom? Mas a maioria aqui Estão separados mesmo E o que essa pessoa Vai fazer Pessoal Essa pessoa aqui Ela vai te mandar Algum tipo de notícia Pra tentar ter um Recomeço criativo Com você Eu vejo vocês Com muita sincronia Essa pessoa Pode ser mais jovem Que você na idade Ou no pensamento Tá, gente? Pode ter atitudes De pessoas mais jovens Mas é uma pessoa Que ela quer uma renovação Ela tá cheia de esperança De conseguir Tirar esse bloqueio De vocês Essa pessoa aqui Tem muito apego Por você É uma pessoa Que você não sai Da mente dela Tá, gente? É Tudo Muitas coisas Que essa pessoa Vai fazer Você sempre Vem na mente dela Do nada Do nada Entendeu? E essa pessoa Entende Não entende O que é isso Mas é uma ligação Muito forte Espiritual Que vocês têm Tá? Com isso Vem todo esse apego Esse desejo Essa pessoa aqui Ela vai te procurar ainda Tá? Ela vai te procurar Porque ela pensa demais Em você E ela sabe Que tem que mudar O jeito dela Qual o jeito Que ela tinha Que não te agradava? Um jeito Meio controlador Tá? Isso você não admite E essa pessoa Sabe Sabe disso E outra coisa Era o ciúme dela Que te incomodava bastante E ela sabe Que ela tem que melhorar Isso Tá? E eu vejo ela Sim Querendo melhorar Querendo voltar Pra sua vida Querendo ter um recomeço E trabalhando duro Pra melhorar Pra poder voltar Pra sua vida De uma forma melhor Essa pessoa Ela já faz planos Tá? E hoje O maior desejo dela Seria um sentido novo Na vida dela Com você Tá? Pra poder conversar Com você Porque hoje Essa pessoa Entende Os erros dela E gostaria De ter oportunidade De te falar isso Cara a cara Tá gente? Aqui Vai ter uma reconciliação Demora um pouco Porque essa pessoa Está buscando Um momento de reflexão Pra ela Mas essa pessoa aqui Sabe o seu valor Exu Manda te dizer Que essa pessoa Vai voltar Pra sua vida ainda Essa história Não acabou Não tem como Combinar com todo mundo Tá pessoal? É uma tiragem Pra várias energias Se não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Com a sua única energia Tá bom? Garanto que você Vai ter um caminho A ser seguido Consultas particulares 2199-703-7548 Vamos ver Como você deve agir Em relação a essa pessoa Aqui Pra quem escolheu A opção 2 A opção de Exu Exu fala pra você Dê uma chance A seu relacionamento Trabalhe em sua parceria Com essa pessoa Leve a vida Com leveza Sua vida amorosa Está precisando De leveza De alegrias Exu pede pra você Confiar em você A situação exige Que você tenha fé Confia em você Confia nos guias Que você vai sim Sair vencedora Dessa situação Aqui Tá bom? Somos do canal Enigma do Oriente Pessoal Eu sou o Igor Silva Jogamos búzios Tarô E também Baralho cigano Fazemos Desfazemos Qualquer tipo De trabalho Especialidade Na área amorosa Temos uma promoção Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor simbólico A resposta É ver a gravação De áudio Pelo WhatsApp Sem necessidade De marcar horário Gostou? Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva no canal Canal Enigma do Oriente Quero mandar uma louca Pessoal Da onde? Da onde? Da onde? Nova Iguaçu Duque de Caxias Nilópolis Barra da Tijuca Recreio Jacarepaguá Pessoal do Rio de Janeiro Em peso no canal Né? Mandar o pessoal Lá de São Paulo Campinas Presidente Prudente Rafael Will Vocês são demais Amigos Gratidão Para todo mundo Que faz do canal Enigma do Oriente O sucesso Vamos agora Para a opção 3 A opção do Pai Ogum Pessoal Pai Ogum Para você Que nunca teve nada Com essa pessoa Quais os sentimentos Atuais dele ou dela Por você O que pretende Com você E como você Deve agir São pessoas Que nunca tiveram Relacionamento São pessoas Que São amigos Antigos Amizade nova Ou Qual são os sentimentos Dessa pessoa Por você No dia de hoje Mentaliza Essa pessoa Canal Enigma do Oriente É o canal Da Coruja Canal Da Coruja Cadê as Corujetes Quem quer ser Corujete do canal Quem quer ser Corujete Mentaliza aí Quem quer ser Corujete do canal Enigma do Oriente Vamos lá pessoal Para você Que escolheu Opção 3 A opção Do nosso Querido Pai Ogum Quais são Os sentimentos Atuais Dessa pessoa Por você Olha Essa pessoa Aqui Quer lutar Por você Uma pessoa Que quer Correr Atrás De você Uma pessoa Que entende Que tem Que te dar Valor É uma pessoa Que por muito Tempo Ela fez Comparações De você Não deu Tanto valor A você Te comparava Com uma outra Pessoa Se arrependeu Totalmente Aqui vocês Também não estão Juntos Mas eu falo O seguinte Preste atenção Essa pessoa Aqui Ela quer lutar Por você É uma pessoa Que ela te compara Com alguém Que já passou Na vida dela Você chegou Do nada Você está Demonstrando Para essa pessoa Que você é Uma pessoa Diferente E essa pessoa Aqui Ela já está Fazendo certos Planos com você Um plano De integração Você completa Essa pessoa Demais Você é uma Novidade Maravilhosa Na vida Dessa pessoa E essa pessoa Vai lutar Por você Ela vai Querer sim Passar por qualquer Tipo de obstáculos Para poder sim Permanecer Ao seu lado É uma pessoa Que faz muito Comparativo com você Com todas as pessoas Que passaram Para a vida dela Você está Você está sendo Um encanto Você está Conseguindo Trazer uma alegria Uma felicidade Para a vida Dessa pessoa Provavelmente Ela se afastou De você Ou está É Vocês não estão Falando mais Esfriou um pouco Né Isso traz Um sentimento De culpa Qual o sentimento De culpa Essa pessoa Está tendo Porque ela está Tendo sentimento Por você Entendeu Isso mexe demais Com essa pessoa Para algumas pessoas Aqui Essa pessoa Pode até Ter alguém E ela fica Te comparando Com a pessoa Que ela tem Ou a pessoa Que está insistindo Ficar na vida dela E ela não quer mais E ela sabe Que quer você É uma pessoa Que ela se culpa Muito por várias situações Isso é um erro E ela está se culpando Nesse momento Por estar gostando De você Mas eu vejo Que as conexões De vocês Vêm de vidas passadas Eu vejo Que tem mentores Aqui ajudando vocês O destino Está querendo unir vocês Vocês estão aí Para realmente Ficar Um na vida do outro Por mais rebelde Que essa pessoa seja Por mais falta De aceitação Que ela tenha Ela já está Tendo a consciência Que esse amor Que ela está Sentindo por você Tem que prevalecer Tá Porque não é uma coisa Da cabeça dela É uma coisa Que é um sentimento Que já tem que acontecer Por quê? É uma coisa Do universo Tem que acontecer É o sentimento Se vai acontecer Entre vocês dois Aí depende De cada um De vocês Tá Eu falo que isso Está acontecendo Porque o universo Fez acontecer Porque já estava escrito Se vai rolar Alguma coisa Entre vocês Aí a escolha É sua Não minha E nem das cartas Só estamos aqui Para te auxiliar Tá bom? Como você deve agir Referente a essa situação? Presta atenção Essa situação Envolve casamento Envolve um tipo De relacionamento Mais sério Tá gente? Pra quem quiser Essa situação Vai se desenrolar A nível de ter Um compromisso Mais sério Tá bom? Muito em breve Decida claramente O que você quer Para que chegue até você Eu falei de envolvimento Se você decidir Ter esse envolvimento Você vai ter Esse envolvimento Com essa pessoa O universo Manda te falar isso Mas cabe a você Decidir Sua vida amorosa Pode estar sendo afetada Gente Por falta de alegria Falta de Falta de vontade De viver Muitos aqui Que escolheram essa opção Estão tristes Estão calados Estão isolados Estão se sentindo Uma pessoa Que não tem Não tem sorte no amor E aqui eu falo Para vocês Que sorte vocês têm Entendeu? Só falta você Melhorar a sua autoestima Que você realmente Vai conseguir atrair O sentimento Mais puro Da vida Que é o amor Tá bom? E essa pessoa Que você conhece Que você trouxe Para a mesa de jogo Existe uma total Possibilidade De vocês terem Alguma coisa Ainda Tá bom? Mas não tem como Combinar com todo mundo Por isso A importância De você fazer Uma consulta Particular WhatsApp É o 2199 703 7548 Está sempre Na descrição Do vídeo Temos uma promoção Aonde eu respondo 5 perguntas Por um valor De o que você Tem que fazer Traz energia Dessa pessoa Para cá Por favor Mentaliza Essa pessoa Somos do canal Enigma do Oriente É o canal É o canal Que mais cresce Mentaliza aí Logo logo Vou fazer uma promoção Para quem Está compartilhando Os vídeos Quem está Compartilhando O vídeo Aqui no canal Língua do Oriente Também vai passar A ganhar Então logo logo Estou bolando Alguma coisa aqui Para poder Realmente Presentear Vocês Vamos ver Qual é o Conselho Que você tem Que fazer Conselho Do Universo Mentaliza A pessoa Que você gosta As cartas Estão pulando Vamos ver Aqui Pronto Opção Número 4 A opção Da Nanã Vamos ver Quais são Os sentimentos Atuais Dessa pessoa Por você Pessoal Quem quer saber Os sentimentos Essa pessoa Que é uma pessoa Que ela quer Uma estabilidade Com você Novamente Por que Que eu falo Novamente Porque essa pessoa Que você estava Conhecendo Ela Ela estava Se aproximando Algumas pessoas Já tinham Uma estabilidade Com ela Porque era Uma amizade Antiga Já tinha Uma certa Liberdade E outras pessoas Pessoas novas Que você está Conhecendo Essa pessoa Vai se envolver Muito com você Por que eu falo Isso Porque já está Tendo um sentimento Por você Essa pessoa É um tipo De pessoa Que quando Ela quer Alguma coisa Série Com alguém Ela é aquela Pessoa Para casar Estou avisando Logo a vocês É uma pessoa Que ela passou Sim Por certas Dificuldades Certas Tristezas Mas hoje Ela já vem Planejando Se dá uma Chance Para ela poder Viver Uma vida Que ela sempre Sonhou Que é uma vida Onde ela Pretende ter Uma família Pretende ter Um amor É uma pessoa Com muitos planos Muito projetos Essa pessoa Que você está Conhecendo Ou essa pessoa Antiga Que está Se reaproximando De você Você junto Com essa pessoa Vocês vão conquistar O mundo Porque essa pessoa Já tem sentimento Por você Sim Está gostando Está gostando Da conexão Que vocês Têm Até porque É uma conexão De outras vidas Essa pessoa E você Vão ter Uma oportunidade Nova De ficar Juntos Por que? Eu vejo O amor A energia Do amor Carta Dois de copas Dois de copas A gente representa Um possível Noivado Uma aliança Vários tipos De compromisso Ou seja Você Essa pessoa O universo Está dizendo Para vocês Vocês têm Total possibilidade De ter um relacionamento Essa amizade Vai virar Um amor Veradeiro Para muitas Pessoas Aqui Você se entrega Para essa pessoa De uma maneira Que nem você Entende Como pode ser Possível Isso Parece mágica Parece uma magia Vocês Têm uma conexão Muito forte Parece que essa pessoa Entende até o seu olhar Eu vejo Que vocês vão ter Sim um relacionamento Eu vejo Total possibilidade De você Trazer uma felicidade Para a vida Dessa pessoa Com isso Ela vai superar Os traumas Da relação passada Dela Ela precisa muito Que você ajude Ela a isso Porque você Quando chegou Na vida Dessa pessoa Ela chegou Precisando De uma mudança E de apoio E você está Trazendo apoio E uma mudança Para a vida Dessa pessoa E com isso Você está ganhando O amor dela Onde ela faz Planos de que? Ter uma família Com você Ter um namoro Ela vai trabalhar Por etapa Tá pessoal? Mas ela vai criar Um relacionamento Com você Sim E vocês tem tudo Para dar certo Dois de copas E dez de copas Dez de copas Fala do final Feliz no amor Fala da felicidade Plena Ao lado da pessoa Que você gosta Vocês vão sim Entrar numa sintonia Onde um vai Completar o outro Tá gente? Muita carta de copas Aqui pessoal Vai virar um relacionamento Mesmo Tá gente? Eu vejo uma renovação Na vida dessa pessoa E na sua vida Eu vejo uma concretização De felicidade De amor De realizações De sonho Tanto pra você Como pra essa pessoa Que você está conhecendo Ou essa pessoa Que você já conhece Que está se reaproximando De você Linda essa tiragem Lembrando Não combinou Com a sua realidade Faça uma consulta Particular WhatsApp É o 2199 703 7548 Promoção Por tempo Limitado Onde eu respondo Cinco perguntas Por um valor Simbólico A resposta É via gravação De áudio Pelo WhatsApp Tá bom? Vamos aqui Pro recado Do universo Como você deve agir Este pode ser Seu único Par romântico Gente Você já conhece Seu par romântico Essa pessoa Que te completa Essa pessoa Pode ser a primeira Pode ser a pessoa Que você tanto queria Ame-se primeiro Pra você sempre Mostrar pra essa pessoa Como você é De verdade Tá? Quando você se ama Você atrai o amor Da outra pessoa De verdade Não faça coisas Que você não vai sustentar Depois Tá? Seja verdadeira Seja honesta Solte os problemas De controle Permita que Os problemas Se solucionem Por si só Tá gente? Não deixa nada Interferir nesse relacionamento De vocês Que tem tudo Pra ser maravilhoso Tá bom? Esse é o canal Ligma do Oriente Deixe o seu like Se inscreva no canal E ative o sininho Enquanto o sininho E ative o sininho Deixe o sininho Obrigado.